Teve início hoje e segue até o próximo sábado a Semana de Prevenção à Violência Doméstica, promovida pela Polícia Militar de Minas Gerais. A programação tem como objetivos sensibilizar e conscientizar a sociedade acerca das medidas de vigilância necessárias para garantir a segurança das mulheres e das famílias. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada duas horas uma mulher é morta no Brasil vítima de violência doméstica. Na tentativa de reverter os números alarmantes de violência contra a mulher, a Polícia Militar do Estado promove uma semana de prevenção, a exemplo desta blitz educativa. O 24º Batalhão inicia a Semana de Prevenção à Violência Doméstica, convida toda a sociedade vargiense e da região a participar deste evento que começa hoje no Teatro Mestrinho, às 19h, que a gente vai tratar sobre a prevenção à violência doméstica, como quebrar esse ciclo de violência e fazer com que a vítima possa retomar sua vida sem sofrer essa violência e encorajar ela, empoderar ela para ela não sofrer mais esses abusos. Tomar coragem, denunciar agressões e todo tipo de violência contra a mulher é a atitude esperada por parte da vítima, explica este policial militar. Tem que denunciar, tem o 190 ou então o número 180 para fazer essas denúncias para que a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica possa deslocar o local e tomar as providências. Até o próximo sábado, várias atividades educativas e culturais vão fazer parte da Semana de Prevenção à Violência Doméstica. A gente tem hoje palestras do Teatro Mestrinho, hoje de manhã, a partir das 19h, quarta-feira tem a apresentação da banda do 8º Batalhão, a banda de música da PM, que vai estar no shopping fazendo a apresentação e a gente vai fazer divulgação também com panfletagens de dicas de prevenção à violência doméstica. E no sábado a gente encerra com a caminhada no alto da Semig com a apresentação da banda também, a banda da PM. O seminário e palestra de hoje começam daqui a pouco, a partir das 7h20 da noite, no Teatro Mestrinho, sobre o tema Estratégias de Enfrentamento da Violência Doméstica. Amanhã tem workshop na Unifal, a partir das 9h da manhã, além de continuidade do seminário, a partir das 7h da noite, novamente no Teatro Mestrinho. Amém. Amém.